Eu tô com o braço machucado e as meninas estão todas atendendo. Eu só precisava tirar esse manequim e colocar aqui no fundo, por favor. É, por favor. Sola da p***! Sola da p***! Olha ali! Ai, sensacional! Hoje eu só sabia que ele andava. Se eu soubesse que ele andava, não tinha pedido ajuda, moçolha? Só anda. Rapaz! Oi, moça. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Você pode me ajudar, por favor? Rapidinho. Não, por favor, rapidinho. É que eu só precisava tirar esse manequim daqui e levar lá pra dentro, porque as meninas estão todas atendendo, por favor, que eu tô com o braço. Rapidinho, por favor. Pega pra mim esse manequim. Leva. Ah! Ai! Ai! Ai, meu p***! Meu Deus! Tá vivo, moça! Moça. Oi, moça. Boa tarde, tudo bem? Você pode me dar uma ajudinha rapidinho? Não, rapidinho, por favor, que eu tô com o braço machucado e as meninas estão todas atendendo. Eu só precisava tirar esse manequim daqui, por favor, e colocar ali. É, por favor. Ai, moça! Que isso? Não sabia que eu andava. Gostou dessa pegadinha? Se inscreva aqui no nosso canal.